Você bateu muito e achei... Porra... MIGA ME MUCHO MARIDO MARIDAS MIGA Pessoa, como é que vocês estão? Eu estou um pouco irritado, sabe? Eu estava jogando Ultimate Team Eu estava jogando FIFA E eu um pouco irritado quando você começa a perder Pagajos que você sabe que não jogam nada Mas tem o Messi, o Ronaldo, o Neymar no seu time E depois eu fui procurar no YouTube Como é que vocês conseguem ter o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo? Sendo que eu também jogo FIFA, também abre o PEC Mas eu não consigo ter o Messi, o Cristiano, nem o Ronaldo O Ronaldo e o Neymar Mas eu só quero ter o Ronaldo E eu pesquisei aqui no YouTube Para ver como é que este gajo tem sorte E conseguiu os jogadores que eu quero Principalmente o Cristiano Ronaldo Vamos, finalmente o A6 Plus Vamos lá Portugal Striker Oh Meu Deus sehen 1 Enfim 7 5 2 4 5 5 6 6 7 5 6 7 7 7 6 7 Fica tipo, é bem fácil já Mas não é Então antes de fazer esse vídeo Que é pra abrir packs Pra tentar ter o Ronaldo e o Messi Caso eu não consiga eu vou cortar o cabelo Lá mina é zero Lá mina é zero Porra, eu vou cortar o cabelo F*** Eu tô muito frustrado com esse mamão Tô me chorando com a EA Estamos aqui no FIFA 19 No meu ultimate Eu tô com 11.040 FIFA Points E eu vou tentar abrir packs Só pra ter o Ronaldo ou o Messi Só Eu só quero o Ronaldo ou o Messi Nós vamos tentar abrir o máximo de packs que conseguiram Se eu não conseguir abrir o Ronaldo O Messi ou o Neymar Eu vou cortar o cabelo Lá mina é zero Lá mina é zero Xê Vamos abrir o primeiro Vamos abrir o primeiro Vamos abrir o primeiro Já foi Porra, dois mil é caro Dois mil Porra, dois mil é quente Só põe tempo, véi Aquele guarda-redo de jovens Esse merda tá aqui a fazer o que? Esse merda Seu merda Merda Ai, por favor Eu não quero cortar o cabelo Eu pensei bem agora Eu não quero cortar o cabelo Se f***u Xê Ô Messi Ô Ronaldo Ô Neymar Mas eu quero o Cristiano Ronaldo Foi 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 Estados Unidos Brutas Eu sei quem Seguem Policite Eu quero o Poli Poli Que Poli Mané Não quero esse Mano Eu quero o Cristiano Ronaldo Mané Eu não te quero Poi Vê o Walker Ele tava precisando do Walker Ele tava um pouco caro, né? Há, o Walker tá caro Há, tá caro Tá carinho Tá carinho Foi 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 Vê Las boas coisas Vê Las boas coisas Deixa eu ver aqui É, pá Vê o Poli Sí Poli 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 O que? Que que é? Poli Não sei, não sei, eu não queria aquele jogador também. E aí, por favor, e aí, por favor, Ronaldo, Ronaldo, começa com R, Messi começa com P, e o Neymar começa com C. What the fuck? Por favor. Oh, no, I never will, no, so I choke you down just like a girl. Forra! 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 E aí? 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 Foi... Brasil, Neymar! Que dança, né? Neto. Ah, meu pai, por favor... Porra, xe... E aí? Filha da... Xe, oi... Só me resta mais um pack, e aí? Você não me conhece, você não conhece a minha placa, a minha pack, você não conhece! Eu vou abrir esse pack! Se vocês me fazerem cortar o cabelo, brada! E aí? Não tá brincar! Não tá brincar! Não tá brincar! E aí? Não tá brincar, meu Deus! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não quero cortar o cabelo, por favor, meu pai? Se bater, hein? Porra, se bater muito! Eu não podia fazer esse vídeo, mano! Não podia, eu não queria! Foi! 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 Vamos! Foi! Vamos! F***! Nem vou olhar! Nem vou olhar! Nem vou olhar! Nem vou olhar! Nem quero, mano! Nem quero! Será que tá indo? Tô vivo de barulho aqui no estudo, mas não sei, nem quero, mano! Não sei, mano! Não sei, mano! Eu mato, mano! Corre, boi! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Quem gostou, deixa um like! Quem não gostou! Claro que vocês gostaram! Cortei o cabelo! Eu não queria cortar o cabelo, mas... Porra! Tô tão arrependido! Mas também eu não fiquei férreio! Fiquei diferente! Eu não fiquei férreio! Porque férreo já sou! Não posso ficar mais! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Mais tarde tem mais vídeos! Eu não sei o cabelo, mas você já sabe! Vocês gostaram do vídeo e gostaram do vídeo com todos os amigos! Eu não estou com as becas!